Oi, eu sou a Jerusa e já vou começar com vocês uma receita muito especial. Para começar, eu vou colocar aqui açúcar. São seis colheres de sopa de açúcar. Um ovo. Manteiga. Uma colher de manteiga. E vamos mexer aqui. Vou colocar uma pitadinha de sal. Eu tenho fermento para bolo. É uma colher de chá de fermento para bolo. É uma colher bem cheia, viu? Isso é uma colher bem cheia. Diga oi, Antônio. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Antônio está por aqui. Estou sempre aqui. E se você está gostando dessa receita, se inscreva nesse canal. Acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque sempre tem receitas especiais aqui nesse canal. Curta e compartilhe com seus amigos. E vamos prosseguindo. Aqui eu tenho uma xícara de amendoim. Esse amendoim, ele é torrado, sem pele. Pode observar que tem algumas pelezinhas, mas não tem problema. Mas foi tirada a maioria da pele. Quase toda, né? Na verdade, não pode ser com pele. É só umas coisinhas mínimas que ficou. E foi triturado no liquidificador. Não é uma massa. É somente, ó. Ele fica esfarinhado assim. É uma xícara, né? É uma xícara. Aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento. E vou colocando essa farinha aos poucos e misturando aqui. Estou fazendo como se fosse uma farofa, ó. Uma farofinha. E misturando assim, ó. Vou colocar agora o restante da farinha. Aqui eu estou usando duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou adicionando água aqui aos poucos, até dar o ponto. Você não pode colocar água de uma vez, porque depende da farinha de trigo. Pode precisar de mais água ou menos água. Misturando assim, ó. Pronto, eu usei 90 ml de água. E ficou a massa. Fica assim, ó. Não pode ficar dura. Ela tem que ficar desse jeito aqui. Aqui eu joguei farinha de trigo. Dei só uma misturadinha assim. Não precisa trabalhar essa massa. É só pra unir bem os ingredientes assim só. Pronto. Já tá bom. Agora eu vou... Sempre passar farinha de trigo aqui, ó. E vou abrir essa massa. Não pode esquecer de jogar farinha de trigo na bancada. Agora eu vou abrir essa massa assim, ó. Observe que é uma massa bem macia. Essa massa eu vou abrir... Ela não pode ser fina. Ela vai ficar... Um pouco grossa. Eu vou mostrar já já a espessura. Vou começar a cortar. Eu tenho essa peça aqui, ó. Você pode usar a peça que você tiver na sua casa ou cortar com a faca. Faço isso aqui, ó. Fica assim. Então, é... Essas aqui são... Vou fazer tudo assim, ó. Pronto. Aqui já tô tirando as bolachas de... E amendoim. Gente, é muito gostosa essa bolacha. Só o cheiro aqui já tá dizendo tudo, né? Muito gostosa mesmo. Vocês vão fazer e vão repetir. As pessoas ficam perguntando como é que eu faço pra fazer mais. É só dobrar a receita. Pega a quantidade de ingrediente, dobra ou multiplica ou quadruplica, né, Nathalie? É, faz o tanto que quiser. É verdade. Até menos se quiser. Menos ou mais, quantas vezes quiser. É. Aqui eu tô apenas apresentando o trabalho. Então, olha só. A gente pega, dá uma... Só uma ajeitadinha assim, né? Pra ficar bem certinha. Olha a grossura, a espessura é essa aqui. É um centímetro. Um centímetro, aproximadamente. É. Muito lindas essas bolachas. Dá pra fazer agora até pra... Pra Páscoa, né, Nathalie? É, verdade. Bolacha de amendoim é muito gostoso na Páscoa. Aliás, é gostoso todo o tempo, né? É todo o tempo. Todo o tempo ela é gostosa. Só na Páscoa, não. É verdade. A hora que quiser comer, olha gente, fica muito linda. Aqui eu tenho uma porção de açúcar cristal. E eu faço isso, ó. Olha como fica linda. Dá até pra comer crua, né, Nathalie? Tá um cheiro. Tá tão cheiroso, gente. Vocês não imaginam. O que é essa bolacha? Dá pra você fazer pra Páscoa também, viu? É, que eu já falei. Dá pra fazer pra Páscoa. Fica bonito. Olha aí. Muito linda e cheirosa. Essa aqui tá demais. Pronto. Já passei o açúcar cristal em todas. E ainda deu essa sobrinha aqui. Eu coloquei aqui, ó. Pra gente aproveitar. Não podemos jogar nada fora. Então, agora eu vou levar ao forno. Já está pré-aquecido, Antônio? 230 graus. 230 graus. E agora eu vou levar para assar. E já volto com o resultado final pra vocês. Pronto. Já está assadinhas as bolachas. E foram 22 minutos na temperatura. 230 graus. 230 graus. Isso. Então, veja como elas estão bem assadinhas, ó. O cheiro de amendoim, gente, é inconfundível. É uma delícia. Tá linda. Todas muito bonitas. E eu vou partir uma aqui pra vocês. Dá até dó de partir, né? Dá até dó. Ó, olha que maciez. Olha pra isso, gente. Então, ficou boa demais. Super assado. Ela está meio morna ainda, que a gente acabou de tirar agora do forno. Mas veja aqui. Que bolachinha incrível. Olha. Olha pra isso. Eu tenho um pedacinho de amendoim aqui, ó. Fica alguns pedacinhos pelo meio, né? Muito gostoso. Então, eu vou dar um pedacinho pra o Antônio comer. E esse aqui é o meu. Perfeita. Deliciosa mesmo. Vocês vão fazer, vão gostar. Dá pra fazer pra vendas também. Então, é isso, pessoal. Fica essa receita aí. Você pode fazer agora também na Páscoa. Que vai... Muito boa mesmo. Muito boa. Muito... Esse amendoim deu um destaque. É. Muito deliciosa aí pra você servir pros seus amigos aí. E até mesmo fazer para vendas. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.